Mensagem do dia 28 do 8 de 2016 O teu nome já está escrito nas estrelas Quando a conquista vai se chegando até os pássaros já sabem o que está para acontecer como também as plantas antes de vir a chuva elas sentem o sinal assim é o Filho de Deus que antes de sua vinda o espírito de cada um se alegra como por exemplo qual é a maior novidade para vocês é esperar por este dia que está para acontecer os momentos são surpreendentes aqui meu filho Papa Pedro II vão chegar pessoas que nunca pensavam de vir até aqui mas meu Santo Espírito vos guiará sem ter mais preocupação com a vida tu és o que és meu último enviado a esta terra eu bem profetizei importa que ele fique vivo e este és tu que vens fazendo o papel dos grandes profetas a carne deles ficou na terra mas o Espírito está em este em ti está pelo meu poder sou o Espírito Santo que vim a este mundo para dar vida a cada um e não tirar quem tira vivo está com cara de gente mas não é e com este todos deveriam ter muito cuidado porque por fora mostra que é mas não é e sim um revolucionário que quer mudar o que foi escrito hoje meu filho Papa Pedro II estou te revelando o momento para todos os que já estão sendo convidados nesta terra de Santa Cruz este título não foi um homem que abençoou fui eu o Santo Espírito que tudo santifica como por exemplo antes de subir ao céu o teu nome já está escrito nas estrelas como criei todos os santos profetas anjos e santos para que quando chegasse a vez de voltar pela segunda vez estivesse o meu povo esperando por mim dentro daquilo que já está escrito feliz do homem que quando eu viesse deveria estar bem vestido mas o diabo como o seu rabo não cabe dentro do que é seu faz com que a maior parte esteja má vestida aonde as mulheres vem chamando mais atenção com o seu corpo mostrando até as partes íntimas com esses trajes ridículos onde quer que estejam meu Santo Espírito junto não está Espírito Santo e Papa Pedro II os momentos são surpreendentes aqui meu filho e Papa Pedro II vão chegar pessoas que nunca pensavam em vir até aqui mas meu Santo Espírito vos guiará sem ter mais preocupação com a vida os momentos que estão chegando são surpreendentes esse dia que está para acontecer é uma novidade é uma surpresa é uma alegria e é a eternidade essas mensagens todas elas vem falando desse grande dia dessa grande novidade e a maioria não aceita por quê? por incrível que pareça por causa das vestes porque não querem obedecer a Deus e olha o que ele fala o diabo com seu rabo não cabe dentro do que é seu faz com que a maior parte esteja mal vestida aonde as mulheres vem chamando mais atenção com o seu corpo mostrando até as partes íntimas com esses trajes ridículos é ridículo e as pessoas não enxergam mais elas ficam cegas fazem papel de ridículo e ainda acham que estão bonitas acham que isso é bonito mostrando o seu corpo para todo mundo muitas pessoas não andam com saia curta não andam até de biquíni mas andam com roupa transparente apertada e por isso não aceitam as mensagens acho que tudo é besteira Deus não vai olhar isso mas se Deus disse para não pecar contra a castidade quem não peca contra a castidade olhando uma pessoa mal vestida ou se vestindo decentemente quem usa o biquíni e não quer se aparecer quem usa uma saia curta e não quer que ninguém olhe para a perna quem usa uma roupa degotada e não quer que um homem olhe isso é hipocrisia e para Deus isso não existe não existe máscara na frente de Deus Ele tira Ele mostra a verdade as pessoas podem mentir para mim podem mentir para o padre podem mentir para todo mundo mas para Deus não engana a Deus não engana então prestem atenção os momentos são surpreendentes estão chegando é o dia mais lindo da face da terra as mensagens falam sobre isso estejam preparados infelizmente muitas pessoas não aceitam por causa das vestes olha como dizia o padre Romulo são igual os sapos que só olham para o brejo só olham para essa vidinha de 60 80 anos essa vidinha que os artistas levam que postam tudo na internet essa vidinha curta no máximo 100 anos 130 mas quando chega nessa idade já não tem mais o que mostrar caiu tudo está tudo feio tudo velho mesmo com tatuagem mesmo com plástica é feio então pensem bem não vão aceitar as mensagens por causa da veste eu não vou na igreja deles porque tem que se vestir decentemente acha que isso mesmo é um empecilho acha que isso é um motivo que Deus vai aceitar você não quis ler a mensagem porque falava da sua roupa você não quis mudar de roupa olha como essas pessoas estão pensando pequeno pensando só na terra só no brejo como dizia o padre Romulo existe um céu existe a eternidade existe Deus os santos os anjos a maravilha que é o céu muitas pessoas ainda tem coragem de dizer não quero ir para lá porque lá é monótono se vocês acham que aqui na terra são felizes por conquistarem uma casa uma família um veículo imagine a eternidade a beleza a saúde o amor Deus Nossa Senhora tentem medir isso com isso aqui na terra lá não vai haver inveja ninguém é melhor um do que o outro não tem velhos não tem doentes não tem ladrão não tem mentira tudo que você ganhar de Deus vai ser seu para a eternidade a juventude o amor a união a paz muita gente tem tudo aqui na terra riqueza fama dinheiro e não tem paz uma coisa tão parece tão simples mas não é tão simples aqui na terra por quê? porque não tem Deus quem não tem Deus não tem paz aparece muitas vezes na internet assim a vida dos artistas famosos como eles eram como eles estão agora muitos caíram na droga na prostituição se mataram não porque eles não eram bons não eram queridos mas eles se deixaram levar por essa vida de prazeres mundano pecaminoso perderam toda a vergonha fizeram tudo o que o mundo mandou e depois foram desprezados caíram nas drogas e olha o que Deus promete faça o que eu te peço e eu te darei tudo te darei a vida eterna te darei saúde te darei paz a segurança muitas pessoas também tem tudo aqui na terra mas não tem segurança faz um muro bem alto coloca a câmera compra a arma e nunca estão em paz nunca tem segurança porque não tem fé não tem Deus olha que bonito aquele testemunho que aquele senhor deu lá de São Paulo ele foi assaltado colocado dentro do carro levado pra dentro do mato e ele só rezando lembrando da igreja ele não sofreu nada não apanhou foi libertado até o meio dia e em uma hora acharam o caminhão dele olha o que é a oração olha quem é Deus acreditem se ele está prometendo porque vai acontecer muitas pessoas estão achando não, não vai acontecer não vai acontecer está na internet pra quem quiser ver lá na Alemanha o Roberto estava dizendo agora que estão querendo já tirar o dinheiro físico estão fazendo tudo num cartão só o documento os dados da pessoa e o dinheiro a conta bancária vai estar tudo naquele cartão então as coisas estão acontecendo e muita gente não está ligando porque não quer ler as mensagens e por incrível que pareça muita gente não lê a mensagem por causa das vestes abram a cabeça pensem grande pensem grande pensem no alto pensem em Deus olhem pra cima para de olhar pra baixo igual porco igual sapo que só quer ficar no brejo olhem pra cima essa semana também o Zeca mostrou uma pessoa falando de um estudo científico que fizeram que quando as pessoas olham pra cima quando elas colocam a mão pra cima quando elas se ajoelham alguma coisa que no nosso cérebro identifica que é Deus Deus está acima de nós e nos protege o ponto de Deus existe na nossa cabeça Deus é perfeito ele nos fez pra ele então olhem pra cima quando estiver desanimado quando perder um pouquinho a fé quando estiver um pouquinho sem esperança olhem pra cima a primeira mensagem que o pai recebeu também falava quando tiver um pouquinho de dúvida olhe para as estrelas o brilho delas te iluminará por dentro olhe para o sorriso de uma criancinha as pessoas procuram a felicidade onde não existe na pornografia no dinheiro na porquidade no palavrão isso não é alegria na música profana a pessoa canta na hora e depois ela fica triste por quê? porque a alma sente que ali não está Deus e a alma foi criada por Deus e pra Deus então olhe o que ele ensina olhe para as estrelas olhe pra cima olhe pra Deus olhe pras crianças são puras inocentes ali está Deus ali está a felicidade então não percam essa oportunidade que Deus está dando por causa da veste querem andar mal vestido passando vergonha fazendo feio fazendo fiasco na frente dos outros e por isso não querem ler as mensagens estão perdendo a última oportunidade que Deus está dando essas mensagens são muito claras não tem como negar olhem para cima se inscreva no canal e se inscreva no canal